Música E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack E no vídeo de hoje continuaremos nossa série com os melhores sites da internet E eu tenho uma indicação bem legal e interessante aqui para fazer para vocês Que é o grande portal do gênio criador Ele foi criado e desenvolvido pela Cleusa Sakamoto Que é uma grande doutora em criatividade Inclusive ela foi minha professora de psicologia É uma pessoa incrível, muito legal mesmo Que ela inclusive me ajudou muito como orientadora do artigo científico Que eu publiquei pela Academia Paulista de Psicologia Associando a física com a psicologia e a publicidade Então bem interessante A Cleusa é uma pessoa muito humilde, muita gente boa E também os textos são escritos e desenvolvidos pelo meu grande amigo e jornalista Danilo Moreira Uma pessoa super talentosa também Que engaja, que faz as coisas certas Tem um talento muito grande para a escrita E o gênio criador é um portal que fala exatamente o gênio criador Ou seja, o criativo Que mostra coisas pelo mundo Notícias de projetos inovadores e interessantes Então é um site, um portal muito inspirador Que eu vou deixar o link aqui na descrição Inclusive eles tem uma página agora no Facebook Curta a página Eu vou deixar também na descrição o link da página Tem algumas frases, tem várias notícias Pokémon Go vira ferramenta para auxiliar autistas e pacientes infantis Então bem interessante, bem legal aqui Olha lá, artista atrás da São Paulo Exposição com impressionantes obras em 3D feitas de Lego Então um portal de cultura Inclusive tem aqui uma matéria que eles fizeram Em parceria aqui com o canal da STEC Que é sobre o BIC, talentos que educam A gente foi lá, fez a cobertura do evento Eu fiz as entrevistas O Danilo bateu as fotos, eu fiz a filmagem, a cobertura O Iberê Tenório estava lá, a gente entrevistou Agradecimento a Bruna Souza e Fernando Ramos Que sou eu E aqui fala então, o canal da STEC Que tem os vídeos, você pode encontrar aqui Os nossos vídeos do evento BIC, talentos que educam Então é muito interessante aqui O Facebook, ele é bem legal Ele é bem criativo mesmo Indico muito para vocês Bem interessante, várias notícias Que vão te deixar bem inspirado Inclusive vão agregar muito valor e conteúdo A sua vida E aqui você encontra então Um slider aqui Passando as novidades Que tem no site Livro portátil, autoconhecimento Então tem dicas de sites, aplicativos Matérias, notícias É bem diversificado Aqui você acompanha as últimas novidades Você pode clicar em Leia Mais Que vai abrir a matéria Uma matéria bem escrita Tudo bem referenciado Com as fotos Tudo certo Fique por dentro Então matérias Se você vir aqui em cima Gênio Criador Você vai vir para o descritivo do projeto A missão, visão, valores Fique por dentro Você pode ver aqui as matérias Então você clica em matérias Está aqui BIC, talentos que educam Então aqui as matérias As páginas E o acontece Olha lá Comédia Ou tu arrisca Ou tu se toca Que são coisas que estão acontecendo Dicas culturais A capital paulista Oferece oficinas culturais gratuitas Oficina de brinquedo tech Então são coisas que estão acontecendo Despertar potencial Possibilidade criativa do ciberespaço São temas de debate Diversidade cultural brasileira Entendendo o dinismo como força de vida Então são matérias mais específicas Que vão te ajudar A ter um engajamento Para criar projetos Ações geniais Então é o projeto Brincar E o concurso genial Que é um concurso do gênio criador Então você é o gênio E aí tem alguma vitrine profissional também Que você pode enviar trabalhos E tudo mais Que é essa aba aqui Que está sendo desenvolvida Que é para ajudar A expor novos e grandes talentos A vitrine acadêmica Tem alguns arquivos didáticos Aqui ó Materiais de aula de psicologia Quem é o ser humano Então materiais da Cleusa Vídeos sobre criatividade Materiais sobre aula de psicologia mesmo Você seleciona a categoria O arquivo Então tem Aqui a vitrine acadêmica Trabalhos científicos Já são artigos científicos da Cleusa Entre outros também Criatividade Na psicodiagnóstica de Rochard O teste de Rochard Lá das imagens Enfim Três vértices da criatividade Psicoterapia breve Então para você que é da área Da psicologia Muito interessante Trabalhos universitários Então psicologia na internet Retos sociais Quiz sobre psicologia Então para te ajudar Com os estudos Nessa área Textos diversos Então o castelo de cartas Alguns contos Uma cidade chamada Lembrança 21 lembretes para criação Crônicas Contos Uma coisa bem legal mesmo Enviar arquivo Então é aqui que você pode Mandar seu arquivo Sugerir Para ficar na vitrine acadêmica Todos os trabalhos Eles são Devidamente acreditados E aqui fale conosco São os contatos Você pode então mandar Uma mensagem Digital código Para saber que você Não é um robô Que é o teste de Turing Inverso Que eu falei na série De inteligência artificial E aí você submete Seu trabalho Então essa é a dica de hoje Gêniocriador.com.br Link na descrição E a página do Gênio Para receber sempre Na sua timeline Coisas bem interessantes Para agradar Motivar seu dia Te dar experiência Bagagem cultural Repertório Ponto de ancoragem Um ancoramento Adequado A página é recente Mas já tem bastante conteúdo Eles estão constantemente Atualizando Bem como o portal Do Gênio Criador Então é isso aí Essa é a minha dica de hoje E uma dica rápida Para você que gosta de game A Google Play Game Week Os jogos da Play Store Tem jogos lá Com até 70% de desconto Inclusive Horizon Chase Que é um grande jogo brasileiro Indie Porém com aquela pegada Dos jogos de corrida Do Mega Drive Master System Muito bom Então ele está em promoção Aqui Horizon Chase E a gente tem que apoiar Aqui essa parte brasileira O nosso desenvolvimento Aqui é nacional Ainda mais com esse Game incrível Horizon Chase Que tem a cara do Top Gear Inclusive na música A trilha sonora O desenvolvedor do Top Gear Ele participa Então está aqui A dica para vocês Entre outros jogos Bem legais Então é isso aí turma Inclusive Simpsons Taped Out Que ele é gratuito Mas enfim Tem algumas funções Está aqui Começa hoje 25 de agosto Então é isso aí Quer dizer ontem Embora eu tenha gravado Na madrugada A transição Mas hoje é 26 já É 6 e meia da manhã Então é isso aí A gente espera que esse vídeo Tenha sido útil Que vocês gostem Das dicas dos jogos E do gênio criador A gente pede aquela ajuda E contribuição ao canal Deixando seu like Curtindo o vídeo Me seguindo Compartilhando E interagindo Nas redes sociais Então é isso aí Muito obrigado a todos por tudo Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que responderemos a todos Até a próxima Ah tem o Magic Rampage Aqui Já fiz um vídeo Analisando no canal É genial E nacional também E eu fui E pedimos sempre Que deem aquela Contribuição ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver os conteúdos Com maior organização E nos siga sempre Nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal DSTEC O canal mais diversificado Da internet E se inscreva no canal 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 Obrigado.